Eu, aluno de medicina veterinária, graduando, posso fazer ou escrever um artigo científico mesmo durante a vida acadêmica? Sim, você não só pode, mas você deve ou deveria escrever um artigo científico. O que é um artigo científico? Um artigo científico pode ir desde uma revisão bibliográfica, quer dizer uma revisão bibliográfica. Você pegar, por exemplo, casos de câncer ou casos endocrinológicos em cadelas de 1 a 3 anos de idade na cidade X, durante o período tal. Então você faz uma revisão de quantos casos naquela cidade foram diagnosticados com tumor de mama em cadelas, daquela idade que você escolheu, naquele período que você escolheu. Então você está fazendo uma revisão. Você pode rever também assuntos de outros profissionais, ou seja, é compilar dados com um artigo científico, entre aspas, só para vocês terem uma ideia. Ou você pode fazer um artigo inédito, mesmo sendo aluno do primeiro ano, sim, mesmo sendo aluno do primeiro ano. Então é assim, é óbvio que com o passar dos anos da graduação, o aluno vai ter uma percepção diferente do que ele pode escrever ou não. Sempre com um orientador, que é normalmente um docente da sua própria instituição, da sua própria universidade e faculdade. Por que eu estou falando que é importante escrever um artigo científico? Porque lá na frente, eu sempre comento com vocês, quando a gente está na faculdade, a gente está vendo aquele, a grade curricular, aquele real. Hoje o que eu faço? Amanhã o que eu faço? Mas o aluno precisa começar a ter essa ideia de projeção, né? Ou seja, lá na frente, como vai ser? Música